Olá, sejam muito bem-vindos à aula Direito dos Meios de Pagamento. Eu sou o Gabriel Coyne, lidera a frente de regulação financeira da Stone, e vai ser um prazer refletir sobre a regulação dos meios de pagamento e o direito aplicável a esse mercado que tem crescido significativamente ao longo dos últimos anos. Como a gente consegue observar no nosso dia a dia, os meios eletrônicos de pagamento tiveram um boom muito grande. Certamente, isso é fruto de uma atuação muito próxima do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional por meio da regulação financeira aplicável, mas também pela entrada de uma série de agentes nessa indústria que tem ofertado cada vez mais diversos serviços e soluções de tecnologia de pagamento. E a gente vai discutir um pouco aqui hoje quais foram as bases legais que permitiram esse amplo desenvolvimento nesses últimos tempos. Bom, então para o nosso papo de hoje, a gente separou aqui alguns pontos de destaque. A Lei 12.865 é o marco regulatório dos meios de pagamento. Recentemente completou sete anos esse marco legal e ele surgiu a partir de uma medida provisória, a medida provisória 615 de 2013, que traz premissas interessantes na exposição de motivos que a gente vai discutir um pouco, que apresentam a visão do que o nosso legislador almejava com a entrada em vigor dessa lei. Em segundo lugar, quando a gente analisa o texto da lei, quais foram os princípios que nortearam e que devem nortear a atuação do Banco Central e da indústria nesse mercado? E terceiro, quem são os agentes que atuam nesse mercado? Então, a gente vai trazer um panorama dos arranjos de pagamento e das instituições de pagamento, que participando desses arranjos, ofertam os serviços de pagamento na POM. Quais são essas modalidades de instituições de pagamento e a evolução nesse mercado? Tudo isso para dizer que o direito dos meios de pagamento, ele tem um grande alicerce, que é essa Lei 12.865, uma lei extremamente principiológica, que do artigo 6º ao 15, estabelece as bases legais para essa indústria. Vamos lá? Banking is necessary, banks are not. Na década de 90, o Bill Gates falou essa frase num evento que ela nos faz refletir bastante sobre o papel dos serviços de pagamento. Isso porque, até então, até o advento desse marco regulatório, a gente não tinha uma legislação específica que tratava dos serviços de pagamento. E esses serviços, eles tradicionalmente estavam vinculados a grandes conglomerados financeiros, aos serviços bancários. Na prática, em linha com essa reflexão, o serviço de pagamento não necessariamente ele precisa ser ofertado por um banco tradicional. Ele apresenta riscos diferentes de, eventualmente, tradicionais serviços financeiros, eventualmente prestados por bancos. Por um lado, quando a gente pensa numa atividade tipicamente bancária, os bancos captam o depósito de um lado e aplicam, emprestando esse recurso do outro, fazendo intermediação financeira, né? Eles captam o valor, guardam um pouco e emprestam na ponta. Essa alavancagem, essa intermediação, ela é feita e, obviamente, ela gera riscos. Qual que é o maior receio do banco? Uma corrida bancária, como a gente viu lá fora, em cenários de estresse, todo mundo sacar o dinheiro. Por isso, inclusive, a gente tem o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, no país para proteger os depositantes, né? Quem mantém os seus recursos em contas correntes, em contas de depósito à vista. Quando a gente pensa no serviço de pagamento, bom, você pode armazenar o recurso numa conta de pagamento digital e essa conta deixar esse dinheiro lá, armazenado no Banco Central ou em títulos públicos federais, sem emprestar esse recurso. Obviamente, no momento que ela não empresta esse recurso, há riscos diferenciados e até o próprio tratamento jurídico é diferenciado. Nesse sentido, a regulação financeira atende de forma proporcional essas entidades que passam a ofertar serviços com nível de complexidade e risco sob uma perspectiva prudencial menor do que serviços bancários. Então, é nessa conjuntura de que serviços de pagamento, de manter recursos, transferir recursos, usar um cartão, habilitar a aceitação de cartão, apresentam riscos diferenciados. Então, ou seja, não é necessário atuar como instituição financeira para ofertar essas soluções, mas que, sem dúvida, merecem proteção jurídica, merecem uma atuação próxima do Banco Central para atender de forma proporcional as demandas e gerenciar riscos e proteger os usuários desses serviços de pagamento. Mas acho que a premissa aqui está dada. Você não precisa ser banco para ofertar serviços de pagamento. E foi isso, foi essa perspectiva na prática, na regulação financeira, que permitiu o boom dos meios eletrônicos de pagamento. Então, hoje, certamente, muitos de vocês que têm contas digitais, que usam cartão ou que são habilitados à aceitação de cartão, como empreendedores, como prestadores de serviços liberais, independentes, não necessariamente são atendidos por bancos tradicionais, por instituições financeiras que têm licença de banco, mas, provavelmente, também por instituições de pagamento que entraram com tudo nesse mercado. E é sobre elas que a gente vai discutir agora. Então, vamos lá analisar detalhadamente a exposição de motivos que fundamentou a medida provisória 615, que logo depois foi convertida em lei, na Lei 12.865. A primeira coisa que é importante destacar é que os meios de pagamento e a digitalização dos serviços eletrônicos de pagamento geram inegáveis benefícios para a economia nacional. À época, já estava muito claro na cabeça das autoridades que esse marco legal que permitisse a formalização e a entrada de novos players geraria maior competição, reduziria custos, né? A gente sabe o custo dos serviços financeiros e por quanto tempo eles foram inacessíveis à grande parte da população e uma oferta restrita a poucos agentes do mercado. Melhorar a qualidade, porque quando a gente pensa em competição e ampliação dessa oferta, novas empresas surgiriam investindo em tecnologia com diferenciais competitivos e acessando não só usuários que tradicionalmente já consumiam serviços financeiros, mas usuários até então não atendidos, desbancarizados. Obviamente era um mercado que já existia e precisava o quê? De endereçar determinados riscos inerentes a essas atividades. Vale lembrar que até então as instituições de pagamento não existiam e muitos desses serviços eram prestados ou por tradicionais instituições financeiras ou por players dentro desses grupos econômicos, mas não regulados pelo Banco Central, ou seja, uma empresa ligada a determinado banco prestava serviço de pagamento, mas ela não era diretamente regulada, supervisionada pelo Banco Central. O que, obviamente, indicava uma necessidade de um acompanhamento mais próximo do órgão regulador por parte dessa indústria. E quando a gente pensa em mitigação de riscos, sem dúvida, porque a necessidade de segurança jurídica e de confiança dos consumidores desse serviço, dos usuários desse serviço, e aí quando eu me refiro ao usuário de serviço, eu estou falando tanto dos pagadores quanto dos recebedores. Quando a gente pensa em serviço de pagamento, a gente sempre tem essas duas pontas, como a gente vai analisar adiante. Era, obviamente, necessário ampliar e conferir cada vez mais segurança jurídica, porque a digitalização desse serviço, a entrada naquele momento, o surgimento do comércio eletrônico e o fomento dos meios eletrônicos no âmbito desses comércios, por meio de carteiras digitais, ou até mesmo mobile payments, né? A sociedade passa cada vez mais a usar os instrumentos eletrônicos como forma de acessar ao serviço de pagamento. Obviamente, isso gerava preocupações do que diz respeito a risco, né? Gestão de fraude, risco cibernético, em última análise, que anos depois foi devidamente endereçado por meio de regras específicas. E, à época, visto como risco operacional dessas instituições, tudo isso eram alertas, né? Que faziam, obviamente, as autoridades preocuparem que, para o crescimento dessa indústria, esses riscos precisariam estar devidamente endereçados. Ainda, de maneira taxativa, a medida provisória atribuía ao Banco Central do Brasil, nos termos da diretriz do Conselho Monetário Nacional, estabelecer as obrigações, né? Regulamentar esses novos agentes que passavam a integrar o sistema de pagamento brasileiro. É importante dizer isso porque, até então, o sistema de pagamento brasileiro, o SPB, era contemplado, sobretudo, pelas infraestruturas do mercado financeiro. Os prestadores de compensação e liquidação, né? Os sistemas operados por essas infraestruturas que viabilizam a compensação e liquidação de ordem de pagamento, por exemplo, de TED, de DOC. O que vale dizer aqui? Essa lógica é inversa, né? Daquela aplicável às instituições financeiras, que nos termos da Lei 4595 de 64, que disciplina o sistema financeiro nacional, estabelece ao Conselho Monetário Nacional poderes para estabelecer obrigações, doos e donos às instituições financeiras. Aqui a lógica é diferente, cabe ao Banco Central. Por isso que é muito importante até, e faz sentido quando a gente olha a regulamentação financeira estabelecida, que as regras aplicáveis às instituições, os arranjos de pagamento, tem como base legal a Lei 12.865 e não a 4595. Cumpre destacar que em 2011, né? O legislador já sinalizava a participação dos meios eletrônicos de pagamento, na época os cartões de crédito e débito, na economia nacional. À época, 41% dos pagamentos feitos no ano de 2011, na referência, haviam sido realizados com esses instrumentos. E esse mercado segue crescendo e muito. E os meios eletrônicos de pagamento não pararam só nos cartões, né? A gente viu o boom de outros meios eletrônicos de pagamento. E aqui eu faço menção especial ao PIX, e que vai ser objeto, inclusive, de um capítulo específico aqui desse curso. Mas quais são os princípios que norteiam a atuação da regulação nesse mercado? E aí, como todo segmento autônomo do direito, é importante a gente destacar que esses princípios norteadores, informadores, eles são indispensáveis. Por isso, inclusive, que eu sempre tomo a liberdade de mencionar esse segmento do direito, o direito dos meios de pagamento, como um ramo apartado, autônomo do direito bancário em si. Isso porque a Lei 12.865 é muito clara do que diz respeito a princípios específicos dessa indústria. Princípios que, pode-se dizer, extremamente de vanguarda. Princípios que, inclusive, não estão mencionados na Lei 4595, e que certamente refletem a época que essa legislação foi feita. O primeiro princípio, vamos dizer, é a solidez, eficiência e promoção da competição nesse mercado. Isso é indispensável, porque, obviamente, como um regulador prudencial, uma preocupação do Banco Central são endereçar os riscos e conferir segurança para esse mercado. Para que todos os usuários de serviços de pagamento mantenham seus recursos nas contas digitais, possam usar esses cartões tranquilos. De fato, eles estão resguardados. E quando a gente fala em solidez e eficiência, sem dúvida, é importante estar acompanhada de promoção da competição. Isso porque é necessário um mercado de meios de pagamento sólido, eficiente, mas também competitivo, para que possam ser acessíveis os custos para os usuários, que a gente possa ter uma oferta ampla e alcançar todos os segmentos da população, em benefício da inclusão financeira. O segundo é acesso não discriminatório aos serviços e as infraestruturas necessárias no mercado. Isso porque, para segurar a promoção da competição, a gente precisa que as infraestruturas que atuem nesses mercados permitam acesso não discriminatório. Vamos com alguns exemplos aqui. Imaginem as principais bandeiras de cartão. Elas precisam viabilizar o acesso a todas as instituições que querem emitir essas bandeiras e credenciar a aceitação de bandeiras. Isso permite que a gente tenha o boom das maquininhas na ponta e, da mesma forma, o boom da emissão. Que várias instituições possam ofertar aos seus usuários esse serviço. Isso pode ficar restrito a determinados agentes, por exemplo, do mercado, como no passado foi. Importante dizer aqui que antes dessa Lei nº 12.865 e antes da atuação muito próxima da autoridade da concorrência e do Banco Central, esse era um mercado em que se pautava um duplo monopólio. A gente tinha, de um lado, uma maquininha aceitando, habilitando a aceitação de uma bandeira e uma outra maquininha habilitando a aceitação de uma outra bandeira. Então, na prática, o estabelecimento comercial tinha, por exemplo, que ter, obrigatoriamente, no balcão, duas maquininhas. Uma para aceitar uma bandeira, outra para aceitar outra bandeira. Com essa lei, com esse princípio muito claro, mantido nas relações entre os agentes do mercado, esse acesso discriminatório não seria permitido. O que permitiu, por exemplo, a abertura de agentes até então. Um terceiro princípio, em linha com o acesso não discriminatório, é o da interoperabilidade. Entre arranjos, entre participantes. Por que a gente diz isso? Porque a interoperabilidade, aqui até é um conceito também, né, de acesso entre sistemas, que está no mercado de telecom e em outras indústrias, a gente vê aqui a possibilidade de o quê? De relação entre diferentes sistemas, de modo que eles se conversem em benefício dos usuários. E essa é um pouco a ideia. Quando a gente pensa em sistemas e infraestruturas, por vezes, para conferir acesso, eles precisam se comunicar. E a interoperabilidade é justamente para isso, para permitir a abertura e que participantes possam acessar infraestruturas, que infraestruturas distintas possam se conversar, sempre em benefício da eficiência da indústria. Um quarto e primordial princípio é o atendimento às necessidades dos usuários finais. Afinal, para que serve toda a sua oferta de soluções se ela não atende às necessidades do varejo, às reais necessidades da sociedade? Não só do varejo, mas também dos consumidores, dos pagadores, dos recebedores brasileiros. Isso é muito importante e era indispensável que toda a regulação financeira que fosse publicada com base na referida lei primasse pelo atendimento às necessidades dos usuários finais, com uma missão muito clara de que os serviços de pagamento deveriam atender às necessidades dos seus consumidores, dos seus tomadores. Confiabilidade, qualidade e segurança do serviço de pagamento. Quando um portador acessa o cartão dele ou ele abre uma conta digital para poder fazer um PIX, ele precisa estar seguro que esse serviço, que a instituição que oferta esse serviço está adotando todos os mecanismos de autenticação necessários para garantir que ele é ele mesmo. Isso é, por exemplo, uma forma, um exemplo de mecanismos de segurança que a regulação do Banco Central estabelece. Outro exemplo são as instituições de pagamento que surgem a partir dessa lei que a gente vai discutir adiante. Elas devem adotar uma série de mecanismos de controles internos, de políticas de gerenciamento de risco, risco operacional, risco de liquidez, risco de crédito, risco cibernético. Sexto, inclusão financeira. Certamente, essa lei teve um papel indispensável na democratização do acesso dos serviços financeiros, o que anda, obviamente, lado a lado com a inclusão financeira. Pagadores e recebedores que jamais imaginavam ter um cartão, abrir uma conta e que se utilizavam exclusivamente de recursos em espécie, de cédulas e moedas no bolso, passaram a ter acesso a esses meios eletrônicos, facilitando a vida deles e, sem dúvida, formalizando a economia. E, por último, extremamente de vanguarda, capacidade de inovação e diversidade de modelos de negócio. Isso chama atenção porque é a primeira vez que a gente vê numa das leis que, de alguma forma, regem o mercado financeiro, estabelecer de forma expressa que deve a regulação e atuação das autoridades assegurar a capacidade de inovação e a diversidade de modelos de negócio. Essa disposição dá margem para uma série de regras que surgem posteriormente. Inclusive, o que também vai ser debatido no âmbito desse curso, do sandbox regulatório, que nada mais é do que conceber no âmbito do regulamento jurídico, no âmbito da regulação financeira, modelos de negócios sui generis, inovadores, diferentes, que passam a atuar em caráter experimental com uma licença específica do Banco Central e temporária. E é com esses princípios em mente que a gente falou até aqui que a regulação financeira do Banco Central tem sido publicada com base na Lei 12.865.